Bom, para o papardelle ao pesto, o que nós vamos utilizar? Uma boa massa papardelle, que é uma massa mais larga, e um molho pesto, que é manjericão, sal, alho e azeite esmagado. A gente cozinha a massa até ela ficar não al dente, um pouco antes do al dente, tá? Ela retira e numa outra frigideira a gente derrete a manteiga, põe esse molho pesto. Quando ele tiver já o alho com gosto mais adocicado, a gente acrescenta essa massa retirada ainda durinha da água quente. Pega a panela, põe em cima da água do macarrão, pega essa frigideira, deixa ela assentada em cima da água de tal macarrão, essa água ligada, para ela manter a manteiga numa temperatura legal. Numa outra frigideira nós vamos fazer o molho de camarão. Como a gente faz? Põe o azeite, na hora que ele estiver bem quente na frigideira, a gente põe o camarão, passa o camarão rapidamente até ficar crocante. Assim que isso acontecer, joga a cachaça, espera ferver, acrescenta o tomate, tempera, joga as folhas de manjericão em cima e a gente pega esse molho e coloca em cima da massa com o molho pesto. Aguarda ferver novamente, enfeita com queijo, parmesão, manjericão e serve em seguida. Agoste com queijo, parmesão e serve em seguida. E aí